A situação na Rúba merece para todos os problemas financeiros do nosso país. Mirando em outro país, em outra parte do mundo, para atender o problema financeiro, quando se reunir, se abrir transparente para chegar e solucionar o problema que, talvez, não tem demanda do governo, de situação econômica, mas aqui na Rúba, quando estamos vivendo o que vai, tem uma situação de Desnilândia, criando uma Emalândia para a Rúba. Quando se for a Rúba, a gente tem quase 50 artigos de comunicação, na Rúba que está elogiar o governo aqui, sem dúvida em que situação financeira o nosso país está. Se nós estamos a ver uma situação atual, na Rúba, por exemplo, situação financeira econômica de Cipras, um membro da comunidade europeia, que tem apenas um déficit de 4.5%, o mundo também está na cabeça, e aqui na Rúba, nosso déficit está 7.6%, vai indo para 8%, e nenhum rende está preocupado com a situação aqui. A Central Bank está bem no Parlamento para poder tirar a responsabilidade que tem. Três anos a longo, aquela questão é a situação aqui, e a gente quer para tirar a responsabilidade que não tem. Como eu disse, um watchdog para a nossa situação e a nossa moneda, a gente quer poder tirar a responsabilidade aqui. e a gente quer que o órgão aqui, por que basta o tempo que acaba, a gente quer que o meu pai, lamentablemente, colaborar, a gente use a palavra aqui, colaborar com o governo aqui, lamentablemente, o meu pai, a palavra forte, para o órgão oficial aqui, para lamentar, que a gente quer que corre a responsabilidade aqui, para que o meu pai, o que eu sofri. e agora, eu tenho a falta de um atia, de uma Câmara de Comércio, que o outro simão também organiza algo, que já acaba a UPP, a bem-visa de roupa e dia acaba, e tudo isso é uma hilaridade de, quando a gente começa a pensar, um Aruba, sem refineria, para o meu pai não quer pensar, mas aqui, nós temos que parar, para a gente, e o governo aqui, e a Câmara de Comércio, não torce a situação, para queira quieto.